Na papelaria, a criançada fica louca. Ai, eu penso que eu quero pegar todos os cadernos. Não é pra menos, o que não falta são opções. Cadernos coloridos chamam a atenção. A da Moana? E o da Leribug. Você quer o caderno da Marie? É, é porque o gato é muito fofo. Gabriele e Yasmin são filhas da Suelen. A mãe conta que a visita à papelaria agora foi só pra pesquisar. É hora de botar na ponta do lápis os gastos e dar aquela garimpada. Eu tenho que fazer esse planejamento, daí tem que ver os valores e ver se eu tinha o quanto que eu posso gastar com cada uma sem não deixar faltar pras duas, né? A dica é se planejar. Não é necessário comprar todos os itens na mesma loja. Mas se for fazer isso, vale dar aquela choradinha. E o quanto antes iniciar as pesquisas, melhor. Como eu tô de férias, é melhor aproveitar, né? Como a gente trabalha na geral, é mais difícil conseguir no sábado. Geralmente sábado é muita muvuca dos pais comprando, né? Pelo menos nessa papelaria, os preços parecem não ter subido muito. Olha, o preço a gente tá mantendo mais equilibrado, né? Até pra procura continuar aumentando na loja, né? A gente vê o fluxo que tá bem alto mesmo. Silvana pretende gastar em torno de 100 reais com o filho, que vai para o quarto ano. Tem, tem que pesquisar, senão tu vai gastar mais do que você não deve, né? Olha, se depender dele, vai dar tudo certo, viu? Murilo adora o Batman, mas a compra não vai depender só disso. Depende o preço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.